Vinde a mim, dadá Vinde a mim, neném Bate uma xará Que eu quero outra também Vinde a mim, dadá Vinde a mim, neném Bate uma xará Que eu quero outra também É que eu tô trazendo a novidade total Feita pra nós e para o povo em geral Quem dança comigo A dança do Idi a mim Vai se viciar Não vai querer mais sair É Idi a mim, dadá Vinde a mim, neném Bate uma xará Que eu quero outra também Vinde a mim, dadá Vinde a mim, neném Bate uma xará Que eu quero outra também Vinde a mim, dadá Vinde a mim, neném Bate uma xará Que eu quero outra também Nem de vitória Nem derrota eu falei Tudo que eu quero É ouvir o povo a cantar Pra consciência É que eu não posso mentir Pois meu travesseiro Não me deixa dormir Pai calma, dê a mim, neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim, dadá, vinde a mim e neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim, dadá, vinde a mim e neném Bate uma xará que eu quero outra também E já vem, da, da E já vem, da, vem